Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Sanhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Mateus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Rudaya Sutra Sthana capítulo 1. Entrando no esloka número 32, a gente vai ler a primeira metade do esloka número 32. Na semana passada o nosso vídeo ficou super, super longo. Eram dois eslokas introduzindo essa série dos quatro tipos de prognósticos, essas quatro características de doenças diferentes de acordo com a sua curabilidade, isso que eles dizem nos livros. Traduzindo isso de forma clara, é o prognóstico das doenças. Então na quarta-feira passada a gente viu as doenças que são facilmente curáveis. É que são Sukha, Sádia é o nome. E hoje a gente vai ver as doenças que são dificilmente curáveis. E o esloka diz o seguinte, Então vamos lá, palavra por palavra. Então, Shastra é uma palavra que a gente usa bastante, né? E são normalmente atribuídas, essa palavra é normalmente atribuída, a instrumentos que são cortantes no contexto específico dentro do Ayurveda. Você pode usar a palavra Shastra em diversos contextos diferentes, mas no contexto aqui ele está falando especificamente de um dos oito ramos do Ayurveda, né? Que a gente chama de Shalya Tantra. Então, todas as doenças que são curadas por meio de intervenção cirúrgica, a gente chama de Shastra. Então, Shastra Adi, Adi, como a gente já viu várias vezes, significa etc. E ele está colocando o Shastra e o Adi aqui, só para deixar claro. E no comentário ele deixa bastante claro isso. Então, se você olhar no comentário, no comentário ele diz claramente, Adi Graha Nena, Então, Adi Graha, o grupo que ele está indicando com a palavra Adi, é o grupo do seguinte, Kshara Agni Karma Vichalepadaya. Então, é tudo que tem a ver com utilização de cáusticos, que a gente chama de Kshara, Agni Karma, que a gente usa métodos de cauterização, terapias que usam fogo, né? Por isso que a palavra Agni Karma, Então, são as terapias que usam de fogo, então, de cauterização. E terapias que usam venenos, por exemplo, que usam da ciência da toxicologia. Então, todas essas terapias que são mais fortes, né? Que são bem mais traumáticas, inclusive, para o corpo, elas estão aqui dentro desse conceito. Então, se você precisa usar essas terapias para Sadanaha, para você fazer o tratamento, né? Para você conseguir a cura da pessoa, então, ele deixa isso aqui bem claro também no comentário, ele fala, Então, todas aquelas terapias que você vai usar para cura, que envolvem corte, terapia de cauterização, terapia de flebotomia, então, terapia de retirada de sangue, né? Tanto por meio de corte ou por meio de sanguessugas. Todas as terapias que são muito exploradas dentro do ramo que a gente chama de Shalya Tantra, então, do ramo cirúrgico, né? O Ashtangrudaya e o Chiraka Samhita não são livros que têm um foco muito grande em cirurgia, né? Eles são livros que a gente chama de medicina, né? Existe uma divisão entre medicina e cirurgia, até mesmo dentro da medicina moderna. E o livro que está mais dentro da linhagem da cirurgia, o livro que a gente chama de Sushruta Samhita, essa linhagem que a gente chama de linhagem de Danvantari. Então, todos os cirurgiões, eles, na verdade, seguem muito mais o Sushruta Samhita, são mais estudiosos, mais profundos do Sushruta do que do Chiraka e do Ashtangrudaya, assim, de forma mais rigorosa. Então, quando você usa esse tipo de terapias, Kruchra, significa difícil. Kruchra também significa perigoso. Então, quando você tem uma doença que ela é Kruchra, Kruchra Sádia, quer dizer, de cura difícil, então você usa essas terapias. E também, Sankhare Chah. Então, Sankhare significa... Sankhara significa quando o quadro, o paciente se apresenta com um quadro que é muito misturado. Então, a gente viu no esloka anterior, nos dois eslokas anteriores, no vídeo anterior, é que quando você tem uma doença que é de fácil cura, a gente viu que a prakruti, o terreno, a estação, os doshas eram um só, era tudo muito linear. Aqui, não. Aqui, essa palavra Sankhare, ela está se aplicando exatamente ao esloka anterior e dizendo, então, tudo que eu falei para vocês no esloka anterior, que era tudo muito bonitinho, muito simples, a pessoa era jovem, forte, a doença era nova. Então, nessa doença aqui, na krutrasadia, na doença que é difícil de curar, não é tão simples assim. O quadro, ele não está tão homogêneo. Às vezes, algum daqueles itens, ele se apresenta, mas outros não. Então, de repente, a estação, a prakruti, deixa o terreno. Estão todos alinhadinhos, mas o paciente não é novo, é um paciente já mais velho. Então, isso complica. Ou o paciente, ele é mulher, não é homem. Então, ele já considera a cura um pouquinho mais complexa. Então, eu sei que pode, talvez, parecer sexismo, né, dentro da nossa era, hoje em dia, mas realmente, no Samhita, fica muito claro, a expressão deles é muito clara na direção de que o corpo masculino, ele tem uma facilidade em relação ao tratamento, do que em relação ao corpo feminino. Então, o corpo feminino tem uma complexidade fisiológica, então, tanto por causa da menstruação, pela capacidade de engravidar, isso gera certos benefícios para as mulheres, como eu já discuti bastante, vocês podem ver nas palestras de saúde feminina, no canal do Vida Veda, no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, isso te dá benefícios, por um lado, mas também gera possibilidade de complicação para o outro. como qualquer sistema que é mais complexo, ele pode ser considerado mais bem desenvolvido, mais avançado, mas, ao mesmo tempo, também ele fica mais sujeito a problemas, existe uma certa complexidade no tratamento. Então, vocês me desculpem se isso vai parecer, talvez, sexista, a gente está aqui lendo um livro de 1.500 anos atrás, talvez seja isso, ou talvez valha um reconhecimento de que a estrutura feminina tem uma certa complexidade que tem que ser observada mesmo no tratamento. Tatô Gadaha. Então, Gadaha é outro jeito de dizer doença. Então, Crutraha Gadaha são as doenças que são curadas com dificuldade, são de difícil cura, e nessas doenças, você vai ter que ou usar terapias que são mais intensas, terapias mais cirúrgicas, ou então o quadro dela é mais complicado em relação ao que a gente falou no vídeo passado. Espero que tenha ficado claro, eu tentei fazer um vídeo um pouquinho mais curto hoje, porque o vídeo da semana passada foi bem intenso, o que não significa que vocês devem descartar esse vídeo, né? Ele é mais curto, mas ele também merece uma revisão, vocês também deveriam repetir esse esloka todo dia, para vocês ficarem mais familiarizados com isso. É fundamental para o Weider conseguir observar no paciente que tipo de doença e qual prognóstico que se apresenta. Se você tem uma doença de fácil cura ou de difícil cura, isso vai exigir um empenho do médico completamente diferente. Espero que isso tenha ficado bem claro, qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. se vocês quiserem protestar porque acharam que o Samita ficou um pouco sexista, eu também aceito, vamos né? Tamo junto, vamos tentar entender isso da melhor forma possível. O mais importante é que se vocês encontrarem também coisas dentro do Samita com as quais vocês não concordam 100%, você não precisa pegar e jogar o Samita inteiro fora ou tocar fogo na ciência inteira. Então, se tem algumas coisas que soam estranhas ou que não dessem muito redondo para vocês, bota esse detalhe um pouco separado para o lado, para uma observação cuidadosa no futuro, vocês precisam descartar tudo o que está escrito. Eu falo isso porque hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado com questões de identificação, de sexo e a gente vive numa era, ainda mais agora em 2018, muito importante para os direitos femininos e direitos humanos de forma geral. Então, eu acho bastante interessante que a gente possa tirar do Samita o melhor e não necessariamente descartar porque ele não está de acordo com, de repente, a visão que a gente aplica hoje em dia. Acho que falei muito mais do que eu deveria sobre esse assunto. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.